Abertura 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 Nacional Abertura Um Abriu C • Mais ou menos a história E bom, temos agora Seis anos da marca Esse é o nosso primeiro evento De reunião de artistas De músicos Espero que vocês gostem, é um clima meio descontraído Cada um vai tocar um pouquinho Está aberto a vocês fazerem perguntas Quem tiver alguma Pergunta, alguma questão, alguma dúvida É só falar com os músicos ou dúvidas também com os instrumentos Vocês podem perguntar para eles Ou para mim ou para qualquer um que estiver aqui em cima Então é isso Queria me despedir de vocês Queria agradecer muito aqui ao Walter, à Rose Por favor, uma salva de palmas Obrigado aí Queria agradecer ao Céria aqui do MT O MT A Vanessa, a todo o pessoal aqui do MT O pessoal do som O Tom e o André Valeu Tom, obrigado André Obrigado aí Queria agradecer a vocês principalmente Por estarem aqui, prestigiarem Obrigado Espero que isso aqui seja o primeiro de Alguns outros Que pretendemos fazer E é isso aí Queria agradecer a todos os músicos Que passaram hoje aqui no palco Grandes amigos Obrigado a todos os músicos E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí O que é isso?